A Viúvinha E na qual espero ganhar É possível, respondeu o outro Mas permitirás que duvide Por quê? Ora, é boa Uma letra de um homem já falecido De uma firma falida Aposto que não sabias disto Não, não sabia Disse Carlos, sorrindo amargamente Pois então deixa contar-te a história Em outra ocasião Por que não agora? Reduzo-te isto a duas palavras Visto que não estás disposto a escutar-me Mas trata-se De um negociante rico que faleceu Deixando ao filho coisa de Trezentos contos de réis e algumas dívidas Na importância de um terço dessa quantia O filho gastou o dinheiro E deixou que protestassem As letras aceitas pelo pai O qual, apesar de morto Foi declarado falido Enquanto seu companheiro falava Carlos se tinha tornado lívido Conhecia-se que uma emoção Poderosa o dominava Apesar do esforço de vontade Com que procurava reprimi-la E esse filho, o que fez? Perguntou com voz trêmula O sujeito, depois de ter se divertido A larga Quando se viu pobre e desonrado Enfaixou-se da vida E fez viagem pro outro mundo Suicidou-se Suicidou-se É verdade Mas o interessante foi que na véspera De sua morte Se tinha casado com uma menina Lindíssima Conheces? Ora, quem não conhece a viúvinha no Rio de Janeiro? É a moça mais linda A mais espirituosa E a mais coquete dos nossos salões A conversa foi interrompida Os dois amigos caminharam por algum tempo Sem trocar em palavra Carlos ficara triste e pensativo O seu rosto tinha, neste momento Uma expressão de dor e resignação Que revelava um sofrimento profundo Mas habitual Quanto ao seu companheiro Fumava o seu charuto Olhando para todas as vidraças de lojas Por onde passava E apreciando essa exposição constante De objetos de gosto Que já naquele tempo Tornava a rua do ouvidor O passeio habitual dos curiosos De repente Soltou uma exclamação E apertou com força o braço de seu amigo Que é? Perguntou este Nada mais a propósito Ainda pouco falamos dela E ela Onde? Exclamou Carlos estremecendo Não a viste entrar na loja do Wallerstein? Não, não vi ninguém Pois verás Com efeito Uma moça vestida de preto Acompanhada por uma senhora já idosa Havia entrado na loja do Wallerstein A velha Nada tinha de notável E que a distinguisse de uma outra qualquer velha Era uma boa senhora Que fora jovem e bonita E que não sabia o que fazer Do tempo que outrora levava a enfeitar-se A moça, porém Era um tipo de beleza e de elegância As linhas do seu rosto Tinham uma pureza admirável Nos seus olhos negros e brilhantes Radiava o espírito Esse espírito da mulher Cheio de vivacidade e de malícia Nos seus lábios mimosos Brincava um sorriso divino e fascinador Os cabelos castanhos De reflexos dourados Coroavam sua fronte Como um diadema Do qual se escapavam dois anéis Que deslizavam pelo seu colo soberbo Trajava um vestido de cetim preto Simples e elegante Não tinha um ornato Nem uma flor Nem outro enfeite Que não fosse dessa cor triste Que ela parecia amar Essa extrema simplicidade Era o maior realce Da sua beleza deslumbrante Uma joia Uma flor Um laço de fita Em vez de enfeitá-la Ocultariam Uma das mil graças E mil perfeições Que a natureza se esmerara Em criar nela Os dois moços Pararam a porta do Wallerstein Enquanto seu amigo Olhava a moça Com o desplante Dos homens do tom Carlos Através da vidraça Contemplava Com um sentimento inexprimível Aquela graciosa aparição Os caixeiros do Wallerstein Desdobraram sobre o balcão Todas as suas mais ricas E mais delicadas novidades Todas as invenções Do luxo parisiense Verdadeiro demônio Tentador das mulheres A cada um desses objetos De gosto A cada uma das mimosas Fantasias da moda Ela sorria com desdém E nem sequer as tocava Com a sua alva mãozinha Delicada como a de uma menina As fascinações do luxo As bonitas palavras Dos caixeiros E as instâncias De sua mãe Tudo foi baldado Ela recusou tudo E contentou-se Com um simples vestido preto E algumas rendas Da mesma cor Como se estivesse de luto Ou se preparasse Para as festas Da semana santa Assim Depois de cinco anos Disse-lhe sua mãe Em voz baixa Persistes em conservar Este luto constante A viúvinha sorriu Não é luto, minha mãe É gosto Tenho paixão Por esta cor Parece-me Que ela veste melhor Que as outras Não digas isto, Carolina Pois o azul Desta seda Não te assenta Perfeitamente Já gostei do azul Hoje o aborreço É uma cor Sem significação Uma cor morta E o preto Oh, o preto é alegre Alegre? Exclamou um caixeiro Admirado dessa opinião Original em matéria de cor Eu pelo menos o acho Replicou a moça Tomando de repente Um ar sério É a cor que me sorri Esta conversa durou ainda Alguns minutos Poucos instantes depois As duas senhoras saíram E o carro Que as esperava à porta Desapareceu no fim da rua Carlos despediu-se Do seu companheiro Então amanhã Sem falta Ah, ainda insistes no negócio? Mais do que nunca Bem, já que assim o queres Posso contar contigo? Como sempre Obrigado Henrique continuou a arruar Fazendo horas para o jantar Carlos dobrou a rua dos Ourives E dirigiu-se à casa Morava em um pequeno sótão De segundo andar No fim da rua da misericórdia Fim do capítulo 11 Fim do capítulo 11